Agora eu vou ao vivo lá para o quinto grupamento do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas, onde está o repórter Israel Espíndola, porque hoje é dia 2 de julho, né, gente? Hoje se comemora o Dia do Bombeiro Militar Brasileiro, viu, gente? Os nossos cumprimentos, os nossos parabéns a todos os militares aí do quinto grupamento do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas. O Israel Espíndola está lá no quinto grupamento do Corpo de Bombeiros. A gente vai trazer informações ao vivo agora a respeito, né, de como que está esse dia tão importante para a corporação. Afinal de contas, é importante a gente lembrar dessa data, até porque os militares estão aí no dia a dia fazendo um trabalho belíssimo, salvando tantas pessoas. Israel Espíndola, você está aí no Corpo de Bombeiros. E quais são as informações? Mais uma vez, bom dia para você. Muito bom dia, Ana, bom dia a todos. Um pouquinho de história. 2 de julho de 1856, um decreto de Dom Pedro II, né, assinado aí, ele institui o Corpo Provisório de Bombeiros da Corte do Rio de Janeiro. Foram reunidas as sessões de bombeiros que existiam para extinção de incêndios na casa do trem, que era o arsenal de guerra. Bom, são 165 anos dessa instituição que sempre está presente pela vida. E não é apenas no socorro, é também no combate a incêndios prediais, combate a incêndios florestais. E hoje é o aniversário do Corpo de Bombeiros e ao meu lado o Tenente Cândido do 5º Grupamento aqui de Três Lagoas. Tenente, muito bom dia, parabéns primeiramente pela instituição. Vamos falar um pouco aí dessa instituição que tem tanto lutado pela vida. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, todos os telespectadores aí pelas redes sociais, pela TV Cultura, né. A gente está aqui hoje em dia de festa, né, hoje a gente está aqui representando o comando do 5º Grupamento de Bombeiros, que o comandante está em Campo Grande numa missão aí de fazer a abertura da 1ª Olimpíada dos Corpos de Bombeiros Militar, né. E hoje pra gente é um dia de festa realmente, né. É o dia aí que a gente vai estar aqui com aquele orgulho, vai estar aqui trabalhando diaturnamente, né, como sempre tem feito. E vamos estar aqui pronto pra atender qualquer necessidade da população de Três Lagoas. Vamos falar um pouco do papel do Corpo de Bombeiros para a sociedade. A gente sempre tem visto vocês nos resgate, acidentes de trânsito, combatendo incêndio. E agora, neste período de pandemia, também prestando o atendimento à população aí no combate à Covid-19. É essa a missão do bombeiro militar? Israel, é o seguinte, a gente quando forma bombeiro militar, né, a gente faz um juramento, um juramento na formatura, que a gente vai defender a vida mesmo com o risco da nossa própria vida, né. Então, essa frase escrita no nosso regulamento, né, no dia da formação e tudo mais, mas ela é muito profunda, né. Então, quando a gente fala que vai defender a vida mesmo com o risco da nossa própria vida, aí isso engloba muitas coisas. A Covid matou tantas pessoas, a Covid levou tantas pessoas. E o Corpo de Bombeiros Militar não poderia ficar de fora tendo essa a sua essência. tendo essa a sua essência. Então, a gente foi, sim, contactado pelo governo do estado. Nosso comandante-geral, ele se colocou de pronto emprego já a atender essas ações do Covid-19. Então, a gente faz parte, sim, do sistema público de saúde através da portaria 2048. Então, a gente está inserido no sistema. Então, a gente não poderia ficar fora. Agora, hoje é o dia de festa, como o senhor mesmo disse, mas a festa do bombeiro militar é diferente. Não para, está de prontidão. E qual que é a programação para essa sexta-feira, 2 de julho de 2021? Olha só, agora a gente vai sair às 8 horas, aproveitar também, né. A gente vai fazer uma alvorada festiva, que é uma tradição do Corpo de Bombeiros no dia 2 de julho em todo o Brasil. A gente vai sair com todas as viaturas, com sinais sonoros e luminosos ligados, percorrendo todos os bairros da cidade. Para mostrar mesmo que a gente está em festa, que a gente está vivo e está presente. Tenente. Vamos aproveitar também este momento para falar, já falamos da Covid-19, vamos aproveitar e falar dessa escassez hídrica, né. Três Lagoas já começa aí, algumas pessoas insistirem em cometer este crime de tacar fogo em terrenos baldios. Eu gostaria que o senhor falasse, ressaltasse para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, é crime. É crime, Israel. É aquela folhinha que a gente junta na frente de casa, a gente não pode queimar, né. A gente está aí com a umidade relativa do ar muito baixa e a gente está pronto, Israel, porque lá no final do mês de abril, a gente começou a fazer a fase de preparação à temporada dos incêndios florestais. Nós aqui andamos junto com o comandante, eu particularmente andei com ele aí em três dias, andei mais de 580 quilômetros no município de Três Lagoas, levantando todas as questões das áreas do maciço florestal, as questões hídricas, aonde captar água, aonde deixar a questão dos militares, se tiver uma fazenda que possa abrigar os militares, aonde a gente poderia pegar alimentação nos restaurantes que a gente sabe que tem aí nas colônias das fazendas. Então a gente fez todo esse levantamento já visando essa questão dos incêndios florestais. Mas sempre não custa cansar de dizer que os incêndios urbanos é a maior demanda que a gente tem. As pessoas têm, não sei se é um hábito, não sei se é falta de orientação, mas tem a questão de querer limpar os seus terrenos tacando fogo. E isso é um crime ambiental, é um crime ambiental, não tem como. E se a gente pensar hoje que tem pessoas reclusas em casa com deficiência respiratória por conta da Covid-19 e ainda a gente ter a questão da fumaça, vai ser um complicador a mais. Então a gente pede para a população, a gente clama aí a população a não tacar fogo nos terrenos baldios, porque realmente é um crime. Tá certo, Tenente Cândido. Tá aí, Ana. Hoje, 2 de julho, é o aniversário do Corpo de Bombeiros de todo o Brasil. E é claro, aqui em Três Lagos, o belíssimo trabalho que é executado por esses militares do 5º Grupamento, que tem atuado diuturnamente, todos os dias da semana, não tem folga, tá ali trabalhando. Lembrando que o telefone do Corpo de Bombeiros é 193, para que a população possa acionar o Corpo de Bombeiros em qualquer que seja a situação de risco. Não é mesmo, Tenente? Olha, a gente atende toda e qualquer situação de perigo, de risco ou emergência. As pessoas têm mania de perguntar se o bombeiro atende o quê? Eu falo assim, você tem que perguntar o que o bombeiro não atende. Porque a gente tem um rol de atendimento que é muito amplo, muito amplo mesmo. Desde, como todo mundo gosta de dizer, do gatinho na árvore, até o afogado, até a questão do trabalho em altura, do espaço confinado, a gente está pronto para atender com excelência e sempre pronto. Tá certo, Tenente. Muito obrigado. Parabéns aí pela profissão que escolheu seguir a todos os militares do Corpo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul, em especial aos militares do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas. Ana? Obrigada. Obrigada.